Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista. Galera, página virada do Clássico Repá, agora focar em outro clássico, dessa vez diante da Tuna Luso Brasileira na próxima quinta-feira, a vorra do Fenômeno Azul ao Bamparabainão. Será que o Remo terá algum tipo de mudança para essa partida? Vamos estar conversando com vocês. Novidade também sobre as meias entradas para esse confronto diante da Águia Guerreira do Souza. Quero também falar a respeito de como está chegando o meia Matheus Anjos para a equipe do Clube do Remo, ele que foi anunciado ontem pelo Leão Azul Paraense. Eu também quero falar sobre um certo atraso da Confederação Brasileira de Futebol OCBF em soltar as tabelas detalhadas da Copa Verde e Copa do Brasil e se isso de alguma forma pode atrapalhar o Clube do Remo também na sua logística para o Campeonato Paraense. E falando em Paraense, o campeonato, será que corre risco de paralisação? Mais um problema jurídico sendo enfrentado? Vou estar explicando isso para vocês nesse vídeo. Antes, já peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante, porque assim o YouTube irá recomendar o nosso trabalho para mais remistas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então é só clicar no botão gostei, que assim vocês estarão ajudando demais a gente por aqui. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, a gente vai sortear duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Ontem a gente bateu a merda de 24 mil inscritos. Mais uma vez, muito obrigado. Então, mais mil aí inscritos chegando no canal, a gente vai sortear mais duas camisas do Leão para vocês. Vem com a gente! Esse vídeo deu apoio ao patrozinho da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Meio de semana já tem várias rodadas pelo Brasil e pelo mundo e claro, o Parazão Leão estará em campo e você já pode profetizar na Bete Nacional. Então é só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 100 novos cadastros, nosso link exclusivo, vamos estar sorteando também mais uma camisa do Leão Azul Paraense aqui em parceria com a Bete dos brasileiros. Recado também da clínica doutora Tamara Borges que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. É só pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela ou entrar em contato pelo WhatsApp, dizer que você é inscrito aqui no canal que você vai ter um desconto especial e agendar aí a tua avaliação na clínica doutora Tamara Borges. Pessoal, primeiramente quero conversar sobre algo que eu não comentei no vídeo de ontem sobre a chegada do meia Matheus Anjos que foi anunciado pelo Clube do Remo, meia de 25 anos, que estava na equipe do ABC em 2023, onde ele teve o melhor ano de sua carreira, se não me engano fez 5 gols, deu 5 assistências na última Série B, mesmo com a campanha do ABC rebaixada, o desempenho do Matheus Anjos foi muito interessante. Eu quero até conversar um pouco sobre isso, porque tem muitos torcedores que avaliam contratações baseado no que o atleta, em qual equipe o atleta estava. E muitas das vezes, equipes que são rebaixadas têm jogadores interessantes, assim também como equipes que fazem uma campanha de acesso, por exemplo, tem jogadores meia boca, tem jogadores que passaram o campeonato todo na reserva, quando entraram só fizeram besteira, e colocaram no currículo um acesso. Então o que a gente tem que olhar são os números individuais também desses jogadores. Porque é muito comum no futebol brasileiro, especialmente, você ter uma qualidade interessante, mas você está em um elenco desqualificado, um elenco que não consegue coletivamente funcionar, por vários tipos de problemas. Então o Matheus Anjos veio da Série B, ele que sempre esteve nesse contexto de Série A e Série B, o Remo Salveigano vai ser a primeira equipe de Série C que ele vai jogar, tá? E eu creio que ele vai conseguir nos ajudar. Se é a solução ou não, creio que não. Ele vai fazer parte de um conjunto ainda, de uma engrenagem no time comandado pelo técnico Ricardo Catalá, vai disputar posição, creio que vai ajudar bastante sim. Agora, se vai ser o cara que vai chegar, não, não creio nisso. Até porque na Série C, poucos jogadores têm essa característica, de ser o cara realmente da posição. Então ele chega, amanhã na capital paraense, vai fazer os exames, vai se condicionar, para em breve ele estar no BID, e disponibilizado, vai ser disponibilizado para ajudar o técnico Ricardo Catalá, e claro, os seus companheiros aí, de equipe azulina. azulina. Bom, falar um pouco sobre esse jogo de quinta-feira contra a Tuna, porque é o jogo válido pela quarta rodada, o Remo que só fez três jogos na temporada, esse vai ser o quarto jogo, e claro, a expectativa também sobre como é que vai estar o gramado do Baenão, a gente viu fotos recentemente do Baenão, um tapete, então, isso não vai atrapalhar os jogadores, o Remo jogando em casa, na sua casa, impor um ritmo de jogo desde o princípio, né? Estou na dúvida para saber como é que vai ser essa formação do time azulino, tá? Já que a gente não teve um bom desempenho no último domingo, especialmente falando do meio campo, né? O meio campo foi um setor que não funcionou, então, estou bem curioso aí para saber se o Catalá vai mudar algumas peças nesse meio campo, vai encorpar mais esse setor, vai fazer algumas alterações visando esse jogo contra a Tuna, porque, assim, não importa o adversário, você tem que olhar para o seu desempenho, né? Coletivamente falando. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, já que a gente está em desenvolvimento como uma equipe. O Remo montou um elenco, o Matheus Anjos, inclusive, é o vigésimo primeiro contratado, e demora um certo tempo para que esse elenco ganhe um conjunto como time, né? Ganhe aquela questão, coletivamente falando, de qualidade. E, assim, repetir também a escalação não quer dizer que o time ideal é aquele. então, tudo tem que ser observado, questão de condicionamento físico, alguns jogadores sentiram no último domingo o caso do Renier, na defesa, que saiu para a entrada do Ícaro, então a gente deve ter, sim, algumas mudanças, claro, que a gente só vai saber momentos antes da partida, antes da escalação oficial sair para o jogo contra a Tuna. Amanhã, eu devo estar gravando um vídeo falando um pouco melhor sobre isso. hoje eu até iria gravar uma live para conversar com vocês, mas o meu tempo foi muito corrido também hoje, muito complicado, choveu em Belém para caramba, né? Vou tentar gravar uma live com vocês amanhã para falar um pouco mais sobre essa partida. Detalhe, as meias entradas a partir de amanhã às 8 horas no site ingressosa.com aquelas reservas que você já sabe, né? Eu creio que a retirada dos ingressos irão acontecer no mesmo dia do jogo lá no ginásio Serra Freira e o Renan vai postar também sobre as gratuidades. Lembrando que vai ser a primeira partida no Baenão, então chegue cedo, né? Evite lá aqueles transtornos, sei que muita gente também vem do trabalho, eu creio em um bom público amanhã, em torno de 8 a 10 mil torcedores no Baenão, a galera com saudade de casa, né? Para acompanhar o Leão Azul Paraense, tomara que a gente saia mais uma vez com a vitória, né? Dessa vez no clássico contra a Tuna, já que no clássico repá a atuação foi decepcionante e a gente deixou a desejar e ficamos no empate. Galera, é o seguinte, aquela partida contra o Tapajós pela terceira rodada que está marcada para o dia 14 de fevereiro, amanhã deve estar a resposta da Federação Paraense de Futebol sobre onde essa partida deverá ser realizada, porque irá um membro da Federação Paraense de Futebol, o Flávio Goiano, lá para Paragominas para avaliar o gramado do estágio da Arena do Município Verde. Então, a Arena Verde sendo aprovada ou não, a gente vai saber se o jogo do dia 14 de fevereiro à quarta-feira de cinzas se será na Arena Verde, se será no Mangueirão ou se será no Banha e não. Eu estou apostando que esse jogo vai ser no Mangueirão, tá? Estou apostando que esse jogo vai ser no Mangueirão, até porque o Tapajós tem interesse nisso, então, não me surpreenderia se esse jogo fosse no Mangueirão. Teria mais lógica para o Tapajós se esse jogo fosse final de semana, aí sim ele teria interesse de mandar o jogo lá em Paragominas porque iriam as famosas caravanas aqui de Belém, né? O próprio Tapajós poderia até faturar um pouco mais. Mas, apostando como um torcedor, como um cara que já conhece como é o futebol paraense, creio que esse jogo vai ser sim aqui no Mangueirão no dia 14 de fevereiro na outra quarta-feira, na quarta-feira de cinzas, mas vamos aguardar. Bom, está tendo um problema também aí em relação ao calendário do futebol brasileiro porque a CBF ainda não soltou a tabela detalhada da Copa Verde e também da Copa do Brasil. E a Federação está se baseando nisso também para marcar os jogos da sexta rodada do Parazão. Então, a CBF tem que se definir porque tudo é questão de logística, para definição de onde as partidas serão, como os clubes vão se organizar, o Remo que vai enfrentar a equipe do Porto Velho na primeira fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Maitá do Acre ou o trem do Amapá. Inclusive, até uma mensagem que eu recebi hoje da tabela detalhada do meu amigo Lucas Neves que faz parte também da equipe do Chaves Remista, eu até postei lá nas redes sociais do Chaves Remista sobre até o momento os jogos que estão definidos para o clube do Remo, mas ainda com as datas a serem definidas. Então, vamos lá. A partir dessa rodada agora conta a Tuna Luso Brasileira. Remo e Tuna, dia 8 de fevereiro, 8 ano, 8 no Bainão. Dia 14 de fevereiro, está marcado, Arena do Município Verde ou Mangueirão, ou até mesmo Bainão, mas eu creio que vai ser ou Mangueirão, Tapajós e Clube do Remo. 17 ou 18 de fevereiro, Bampará Bainão, Remo e São Francisco, horário ainda indefinido. O Smith, por que pulou dia 14 e já foi lá para o dia... Por que não teve jogo no final de semana do dia 10 ali? Por conta do carnaval, tá, pessoal? Quando está rolando o carnaval aqui em Belém, no estado do Pará como um todo, carnaval no Brasil, geralmente não tem futebol em Belém do Pará porque a polícia militar não garante a segurança. Então, nesse final de semana que vem, não teremos futebol aqui na capital paraense. No interior também eu creio que é a mesma coisa, tá? Então a gente não vai ter rodado o Parazão no próximo final de semana. Então só no dia 14 para o Clube do Remo o jogo atrasado, depois no dia 17 ou 18 de fevereiro. Olha só, aí no dia 20, 21, 27, 28 ou 29 de fevereiro as datas base da Copa do Brasil, Porto Velho e Remo lá em Porto Velho. Então, no final de semana, no meio de semana, no dia 20, 21 e 22 ou da outra semana, dia 27, 28 e 29 deve ser a darra da Copa do Brasil. 24 ou 25 de fevereiro, Remo e Águia de Marabá no Baenão. Último jogo do Remo em casa na primeira fase, lembrando que o Remo joga fora contra o Bragantino pela oitava rodada. Aí, no dia 2 ou 3 de março, Bragantino e Remo lá no Diogão. E no dia 6 ou 7 de março, no Baenão, Remo ou Maitá ou Trem do Amapá, pelas oitavas de final da Copa Verde 2024. Então, depende muito dessa tabela detalhada que a CBF vai ter que soltar aí para a gente saber os jogos, detalhadamente falando, as partidas do Clube do Remo nesse ano de 2024, pelo menos nesse primeiro quadrimestre, já que vai entrar as competições Copa Verde e Copa do Brasil. Bom, hoje, na verdade ontem, surgiu uma polêmica aí de que o campeonato paraense poderia sofrer uma paralisação referente a uma escalação irregular do técnico Arthur Oliveira, que foi suspenso quando era técnico da equipe do Bragantino ainda, salvo engano no ano de 2022. Em 2023, ele não trabalhou aqui no futebol paraense e essa pena foi mantida. E agora, ele é técnico do Caeté, justamente a equipe lá de Bragança que hoje é rival, digamos assim, do Bragantino. Recentemente, inclusive, teve o clássico da farinha lá em Bragança. E o próprio Bragantino fez a denúncia de que o Arthur Oliveira estaria irregular o caso vai ser julgado, mas eu já adianto para vocês que não tem riscos, não tem riscos, tá? Do campeonato ser paralisado por conta de apenas uma pessoa de um clube. Se fossem vários clubes envolvidos, como foi no início do Parazão em 2023, aí teria sim esse risco do Parazão ser paralisado. Mas não, não tem esse risco. O Arthur vai ser julgado, não sei como é que vai ser, se o Caeté vai perder pontos. Vamos aguardar, mais o que se tem de informação é isso, tá? É isso de que o Parazão não tem risco de paralisar. Infelizmente, a gente de novo teve esse susto aí em relação a julgamento. O Parazão que começou sem esse tipo de problema, acho que o maior problema até agora do Campeonato Paraense é a questão dos gramados do campeonato. Teve aquele problema também envolvendo o jogo do Flamengo que atrasou todo, atrasaram duas rodadas do Parazão por conta do jogo do Flamengo. Então, é mais uma questão de logística e de qualidade de gramado. Agora que surgiu isso aí de tribunal, mas espero que... Mas não tem risco nenhum de prejudicar e eu espero realmente que não volte mais a ter nenhum tipo de problema relacionado a essa questão judicial, que ano passado foi um pesadelo aí, o Parazão atrasou pelo menos um mês para começar. Beleza? Mas amanhã a gente vai conversar bastante ainda sobre o jogo contra a tuna, sobre a expectativa para esse clássico na quinta-feira lá no Bampará Baenão. Bom, recados especiais aqui para vocês da Estileira Bonés, você que tem empresa, grupo de WhatsApp ou torcida organizada e quer fazer um orçamento para ter um boné personalizado como esse aqui do Chave Gemista, é só entrar em contato com a Estileira Bonés, meu amigo Etienne Nóbrega e fazer o teu orçamento. Olha, promoção especial aí para o carnaval que está chegando, desconto especial e frete grátis, tá? É só entrar em contato e fazer o teu orçamento com desconto para quem segue aqui o canal. Recado também aqui da Pequena Express, vai bater aquela fome aí nessa noite, meio de semana, mais um jogo do Leão chegando e você pode fazer o teu pedido indo lá no Boulevard Shop na Praça de Alimentação ou pedido na sua casa também pelo WhatsApp e apontando a câmera do teu celular para esse QR Code utilizando o cupom Chave Gemista você ganha R$10,00 de desconto. Recado também aqui da Play TV Max e todos os streamers disponíveis para você, futebol ao vivo, BBB, séries, novelas do que você imaginar tem na Play TV Max. Celular, tablet, notebook, claro, na sua TV e você pode também realizar o teu teste gratuito e ver toda a qualidade da Play TV Max. É isso, galera. Mais uma vez, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, comentem os assuntos desse vídeo e verifiquem a sua inscrição. E mais uma vez, agradecer a vocês pela marca de 24 mil inscritos alcançados e agora vamos a 25 mil porque eu quero sortear logo esse manto Leão Azul Paraense para vocês. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!